O grupo PET Física e o grupo de Astrofísica da UFSM promovem a quinta edição do minicurso Introdução à Astrofísica, agora no mês de novembro aqui na UFSM. São duas semanas de palestras, debates e também visitas ao planetário e atividades práticas para tentar levar à comunidade os conceitos da Astrofísica. Uma das palestrantes convidadas é a professora cientista, professora da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora 1A do CNP, que é a professora Thaisa Bergman. E ela está aqui com a gente para conversar então sobre a Astrofísica. Professora, bem-vinda ao nosso programa. Muito, muito obrigada. É um grande prazer eu estar aqui em Santa Maria, na Universidade, em particular dando essa palestra na Astrofísica, porque um dos grandes pesquisadores aqui, jovens pesquisadores, o Dr. Rogemar Riffel, foi meu aluno de doutorado e pós-doutorado também no Instituto de Física da URGS. E o Rogemar, ele foi um excelente aluno, aqui ele se destaca bastante na universidade, ele foi muito importante para a pós-graduação aqui. E eu fico muito contente, eu digo para ele que ele é o meu filho científico e agora eu tenho vários netos científicos, porque ele tem vários alunos e a gente ainda está colaborando em projetos de interesse mútuo. Então isso é bem gratificante para mim, voltar a vir aqui, já vim outras vezes, e vir aqui encontrá-los tão ativos assim, disseminando conhecimento científico na área de Astrofísica. Nossa, que gratificante para a gente também, de poder saber dessa relação com a URGS e todo o teu trabalho. A professora Thaisa Bergman é uma das professoras que recebeu o prêmio da L'Oréal Unesco de mulheres que pesquisam na ciência brasileira, mulheres de destaque. Então é uma cientista reconhecida no país, é uma das principais cientistas que estudam a área da Astrofísica e tem um trabalho reconhecido em todo o país, com certeza, internacionalmente também. Esse prêmio, inclusive, ele é internacional, né? Então eu recebi o prêmio na América, assim, representando a América Latina. Então teve uma canadense que representa a América do Norte, eu ganhei da América do Sul, tem uma na Europa, uma na África, uma na Ásia, né? Então foi um reconhecimento bem importante, assim, para a minha carreira e uma satisfação muito grande receber esse reconhecimento internacional. Muito bem, professora. Parabéns. Muito obrigada. Bom, antes da gente entrar, né, nessa área específica da Astrofísica e falar um pouquinho sobre esses conceitos, como é que começou, então, esse interesse por essa área? Como é que começou essa tua trajetória acadêmica hoje para culminar, né, numa trajetória de destaque? Como é? Olha, o começo, eu diria, sim, que foi lá na minha adolescência em que eu gostava de ciência, mas não necessariamente era Astrofísica, né? Eu gostava de ciência, tinha um laboratório de química, um laboratório de biologia, eu tinha um microscópio, eu adorava isso aí. Quando eu fui escolher a profissão, a faculdade a cursar, eu tive uma influência muito grande de uma prima que adorava arquitetura e daí ela achava tão boa aquela arquitetura que eu fiz vestibular para arquitetura porque eu não sabia o que fazer com a minha ciência, né, que carreira seguir. E quando eu estava na arquitetura, eu tinha aula de física no Instituto de Física e daí eu comecei a olhar os laboratórios, comecei a olhar o que o pessoal fazia por lá e disse, não sei uma coisa, eu estou no curso errado, né, eu gostava disso, eu tenho que fazer disso a minha profissão. E daí eu me transferi depois de seis meses me dando conta que não era aquilo, aquela não era uma escolha consciente, foi muito influenciado e daí me mudei para física. E na física foi assim, eu gostava de vários assuntos e acabei me escolhendo Astrofísica porque eu tive um professor muito entusiasmado que me deu uma bolsa de iniciação científica, me deu uns temas de Astrofísica para estudar e tal e daí eu comecei a gostar e acabei ficando nessa área, né. E daí fiz mestrado até no Rio de Janeiro em Astrofísica Estelar, estudando estrelas e depois, por contingências da vida, isso aí eu voltei para Porto Alegre e daí conheci a minha orientadora, que agora é uma colega, Miriane Pastoriza, que veio da Argentina e que trabalhava na área de galáxias. E as galáxias ativas eram aquelas que têm um buraco negro ativo no centro. Então aquilo me fascinava, assim, e eu disse, não, vou fazer um doutorado contigo, né. E assim foi. Então eu fiz meu doutorado em galáxias, em especial essas ativas, né, que hoje em dia a gente sabe que são aquelas galáxias que têm um buraco negro no centro, engolindo matéria, né. Por que que a gente chama ativa? Porque hoje em dia a gente já sabe que buracos negros têm na maioria das galáxias, mas as ativas são aquelas que ele tá engolindo matéria e daí tem uma série de efeitos que a gente chama de feedback, né. efeitos da atividade nuclear que tá associada àquela captura de matéria que tem ejeções também associadas, né. Vocês observam todas essas atividades, né, como ocorrem esses feedbacks, alimentação do buraco negro, comportamento, né, desse ambiente todo, pra ver quais são os impactos de modo geral na galáxia, né. E qual a importância, assim, são conceitos que ainda, não, o público de um modo geral ainda não tem todo esse entendimento, né. A gente ouve muitas vezes até em filmes, né, literatura, buraco negro, galáxia, é o universo científico da Marvel, digamos assim, né, de Hollywood, mas a gente ainda não tem essa popularização da ciência, claro que, inclusive, uma das atividades que o grupo de física aqui tá organizando durante o mês de novembro são atividades nos colégios, atividades construir um telescópio, observação, ir até o planetário, né, interagir, tentar levar até a comunidade um pouco desses conceitos, assim, mas fala um pouquinho pra gente sobre esse universo, esses filmes, tentar desconstruir alguns conceitos, né, galáxia, buraco negro. Qual a importância de todo esse estudo? Pois é, todo mundo, assim, acha, entende, né, a fascinação de estudar, talvez, micróbios, estudar o surgimento da vida, estudar vários aspectos que estão mais próximos de nós, da natureza, né. Estudar o universo parece estar um pouco longe, mas, na verdade, nós somos o universo também, nós estamos inseridos nesse universo. Então, a diferença dos astrofísicos para as outras ciências é que a gente estuda mais longe e, para estudar mais longe, a gente estuda muito a luz dos objetos, né, então, tudo que existe aí, sei lá, planetas, estrelas, galáxias, emitem luz e a gente, então, através da física, sabe entender o que a luz nos informa, né. Bom, e qual é a importância, né, então, eu diria assim, assim como é importante a gente estudar a natureza próxima, a terra, o mar, os animais, as plantas, né, a gente também tem que estudar, hoje em dia a gente já entende, né, o cosmos, né, então a gente também tem que estudar o grande, né, e entender o que que tem aí fora, né, então a gente já sabe que tem os outros planetas no nosso sistema solar, agora uma coisa fascinante também que tem se encontrado é que os planetas são mais a regra do que a exceção, cada estrelinha que a gente vê no céu hoje em dia tem planetas, né, isso é uma descoberta recente de um satélite Kepler e assim são feitas essas descobertas e umas descobertas importantes que me fascinou na época que eu estava fazendo meu doutorado foi que foi mais ou menos na época que foi lançado o telescópio espacial Hubble, né, e já se tinha uma ideia, ah, buraco negro, né, deve existir no centro das galáxias porque tem algumas galáxias que são muito ativas, uma quantidade enorme de energia, a gente não sabe explicar a não ser através dessa energia associada aos buracos negros que é a conversão de energia gravitacional da captura de matéria em radiação, em ejeções, etc. Então tinha essa teoria, mas com o telescópio espacial se provou que cada galáxia tinha um buraco negro no centro, isso porque o telescópio espacial tem uma definição de imagem que permitia enxergar bem lá dentro das galáxias e ver que não é que tu enxerga o buraco negro, o que tu enxerga é o movimento de objetos em torno dele. Então as estrelinhas bem centrais, que estão muito próximas ao buraco negro, tem velocidades orbitais muito altas e isso pelo efeito Doppler da luz, que é uma coisa de física, né, um conceito de física, tu consegue medir essas velocidades, né, então a luz te revela que tem lá estrelinhas andando a velocidades de chega a quase mil quilômetros por segundo, né, bem próximo do buraco negro, né. Então quando a gente consegue ver isso aí, daí tu calcula qual é o objeto, qual é a massa do objeto para manter essas estrelinhas orbitando com tanta velocidade e dar essa massa do buraco negro, né. Então o Hubble, cada galáxia que ele conseguiu, próximo o suficiente, que ele conseguiu definir uma distância que a gente chama o raio de influência do buraco negro, ele notou que existia o buraco negro, porque tinha essa gravidade aumentada ali no centro, né, então de lá para cá, digamos assim, anos 90, anos 2000, agora se formalizou o conceito, né, já se estabeleceu o conceito que toda galáxia, ou a maioria das galáxias tem o buraco negro no centro, né. Na época era algo inédito ainda. Na época, é, nos anos 80 ainda não se tinha essa certeza, né, e tanto quanto eu comecei a fazer o estudo meu de galáxias ativas, eu achava, ai, eu estou estudando aquelas galáxias especiais que tem o buraco negro no centro, né, e depois eu descobri, quer dizer, junto com todo mundo, né, ao estudar, que isso não é galáxias especiais, são fases na vida das galáxias, a maioria tem o buraco negro e tem uma fase que ela é ativa, e isso corresponde à captura de matéria pelo buraco negro. Ele pode estar quieto lá, ninguém, se não tem matéria sendo capturada por ele, tu não enxerga a atividade, e a atividade se manifesta por jatos que saem, embora o buraco negro seja uma coisa muito pequena, os jatos saem a distâncias que atingem toda a galáxia, né. Então, hoje em dia, se vê isso, e nós ajudamos a ver isso, né, nossas observações procuram mapear esses fenômenos de ejeções e também de captura de matéria, né, como é que a matéria vai até o centro. E, então, nosso grupo, digamos assim, ainda trabalha num grupo que a gente chama AGN-IFS, que significa AGN Active Galactic Nucleid, Integral Field Spectroscopy. Então, é uma técnica, né, que a gente usa para fazer essas observações, né. E quanto à importância disso, assim, no cenário global do universo, né, hoje em dia, uma área também bastante festejada e bastante seguida na astrofísica, assim, que muitos alunos querem estudar, é a cosmologia, né, que é a origem do cosmos, a origem das galáxias, como é que o universo surgiu, como é que ele evoluiu. E a cosmologia, então, tem modelos de formação de galáxias. Como é que a nossa galáxia via láctea se formou, né? Então, se formou bem lá no início do universo, né, e daí se verificou que dentro dos constituintes que a gente observa, né, como é que eles evoluem, como é que a gente observa as galáxias evoluindo, só com gravidade, só com a expansão do universo que é conhecida, tu não consegue reproduzir o tamanho correto das galáxias, né, e então se verificou que o efeito de feedback associado à atividade nuclear, que quando o buraco negro está engolindo matéria, ele tem que ser levado em conta nos modelos cosmológicos, né, porque senão as galáxias que resultam só da gravidade acabam ficando gigantescas. Por exemplo, a Via Láctea não seria do tamanho que ela é, mas seria dez vezes maior, e não é isso que tu observa, né. Então, a gente chegou à conclusão que, como ingrediente importante da evolução do universo, os buracos negros têm esse papel de produzir esse feedback que impede que a galáxia cresça demais, porque de vez em quando ejeta material, na verdade é do entorno do buraco negro, não é bem do buraco negro, é do disco de acreção, né, então tu tem ejeção de material, e essa ejeção empurra gás da galáxia e acaba influenciando o crescimento dela. Então isso aí é um fenômeno que tem bastante importância astrofísica se tu quiser reproduzir a evolução de galáxias, né. Então nós estudamos as observações que te dão, digamos, os vínculos necessários para esses fenômenos, porque tu pode dizer, ah, será que saem dez massas solares por ano, ou saem uma massa solar por ano, ou saem cem. Depende do que tu observa, isso aí vai ser colocado como ingrediente, né. Então essas coisas são importantes tu ter que quantificar na natureza para fazer input para os modelos, né. Professora, tu integra aí o grupo de principais cientistas nessa área no país, né, Temos muitos grupos que estudam isso em conjunto, como é que é a pesquisa específica nessa área no Brasil? Olha, a gente tem bastante pessoas trabalhando em astrofísica extragaláctica, né, hoje está espalhado mesmo, tem grupos, os mais conhecidos estão na USP, né, tem o INPE também, que tem uma ligação aqui com a Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem o Observatório Nacional, que também tem um grupo de pesquisa em astrofísica galáctica, o nosso Instituto, o Instituto de Física da URGS, o Departamento da Astronomia, né, e o grupo de pesquisa que eu lidero, então tem uma importante, a gente tem a área estelar e tem a área extragaláctica, então a gente é bastante conhecida, o nosso grupo, agora em Santa Maria, ele está sendo colocado no mapa pelo Roger Mar, o Sandro, e essas novas lideranças que estão surgindo, eles estão fazendo um trabalho muito bom, um número grande de alunos, eu estava me informando, o Roger Mar e o Sandro têm 20 alunos, entre iniciação científica, mestrado, doutorado, é muito, é muito bem consistente para a área de física. Sim, é, então eles estão crescendo muito e eu vejo com muito bons olhos, eles estão se tornando uma liderança, né, então eu diria assim, e tem no Nordeste também, tem um pessoal lá na Universidade de Sergipe que está fazendo um grupinho, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então eu diria assim que está meio que se disseminando, assim, nos diversos centros, no Espírito Santo também tem um centro, então está crescendo os grupos de astrofísica no Brasil. E as tecnologias de pesquisa para essa área? Hoje a gente tem a tecnologia super avançada, de fato está super avançada, quais são os investimentos, assim, que ainda são necessários nessa área, como é que tu avalia esse setor no país? É, eu esqueci de mencionar também que até na Universidade Federal de Minas Gerais, né, e ali em Minas, a gente tem no sul de Minas, o nosso observatório, que seria o maior do Brasil, né, que é o escritório na cidade de Itajubá, onde tem uma cidade também universitária, assim, que nem em Santa Maria, e o pico, que é onde fica o nosso telescópio, é o pico dos dias, né, fica na cidadezinha de Brasópolis, ali perto. Entretanto, a gente parou ali num telescópio, que é um metro e meio, porque nós nos demos conta que os sítios no Brasil, onde posso fazer observação astronômica, óptica, que nem o que a gente trabalha no nosso grupo, não são muito bons, né. Então, mas isso é uma tendência mundial de nações se congregarem para construir observatórios de ponta, né. Então, a gente entrou nesse esquema aí, nós temos uma parceria, o Brasil é um dos parceiros de um consórcio chamado Projeto Gemini, em que o Brasil tem atualmente 6% do tempo, né. Então, a gente paga 6% de custo de operação, a gente também está participando da construção de alguns instrumentos, então, está vendo um pouco de transferência tecnológica. Também tem um outro telescópio chamado SOAR, que daí o espelho é de 4 metros, o Gemini é um espelho de 8 metros, e o Gemini são gêmeos, um no hemisfério sul, que fica no Chile, e um no hemisfério norte, que fica no Avaí. Então, nós temos participação e a gente não tem chance de trabalhar em instrumentos de ponta, né. Nós temos, almejamos, como astrofísicos brasileiros, dentro da sociedade astronômica brasileira, se juntar a um outro projeto ainda, que se chama ESO, European Southern Observatory, que está construindo o maior telescópio óptico do mundo, que vai ter 40 metros o espelho de diâmetro, né. E de 8, que é o máximo que a gente participa. De 8 para 40 é um monte, né. Então, 8 já é, assim, praticamente a largura dessa sala, assim, olha lá o Gemini, algo, assim, espetacular, né. Mas a gente agora, estamos usando o Gemini, né, e fazendo as nossas pesquisas, mas estamos almejando já um telescópio maior ainda, né. Então, a gente gostaria muito de se associar. E há essa possibilidade para esse chão ainda? Não, não, não. Isso aí a gente vem tentando há alguns anos, e é um investimento meio grande. Então, agora vamos ter que... Uma expectativa para os próximos anos. É, agora mudou o governo, não sei. Vamos tentar, de novo, ir à carga para ver se o Brasil consegue se associar. Porque, além desse telescópio gigante que está começando a ser construído, também tem o ALMA, que é um... Se chama Atacama Large Millimetric Array, que fica lá no Chile também, no deserto de Atacama, no alto plano de 5 mil metros de altitude. E tem 66 antenas, algumas de 7 metros, outras de 12, que trabalham em interferometria. Então, as 66 observam junto, e daí, então, eles conseguem, digamos, simular como se fosse um telescópio com uma abertura de 15 quilômetros, se elas se espalham em todo o alto plano, assim, a maior extensão. Então, isso aí é algo, assim, que está dando resultados já impressionantes, né? Tipo, mapear os discos que vão dar origem a planetas ao redor de uma estrela. Então, estão conseguindo... A gente chama de discos protoplanetários. E, na minha área, mapear esse gás que está chegando muito próximo do breco negro, porque nós enxergamos aqui, assim, um pouco mais longe. Eles enxergam aqui, bem pertinho, o que está acontecendo, né? Então, com o Gêmeni, nós estamos observando aqui. Talvez com o ELT, vamos começar a observar aqui. O ALMA já está indo ali. Então, a gente... É muito importante a gente ter acesso ao ALMA. Então, acho que é um pleito que eu quero fazer junto ao novo governo, assim, de, quem sabe, a gente conseguir entrar no êxito. Certo. Expectativa futura aí. É importante o Brasil fazer parte. Isso aí... Muito embora, atualmente, a gente tenha acesso a esses instrumentos de ponta, que é o que está disponível hoje em dia, né? Já estou pensando no futuro, mas esses instrumentos, tipo o Gêmeni, né? Seus instrumentos já são... A gente tem acesso a instrumentos de ponta e eu acho que isso aí está dando uma competitividade para a pesquisa brasileira, que é, assim, é internacional, né? A gente não perde para outros grupos aí, no mundo afora, né? Certo. Bom, para encerrar, então, aqui na UFSM tivemos também um panorama geral de como está a pesquisa na área. Qual foi o enfoque, assim, da sua pesquisa apresentada aqui? Pois é. Então, eu foquei bastante nessas últimas descobertas que a gente fez em relação a esses processos de alimentação e, em português, a gente chama de retroalimentação do buraco negro também. Então, a alimentação é como é que tu vê como é que a matéria chega lá dentro. Então, eu falei de interações de galáxias que podem produzir, assim, fluxo de gás para dentro. Falei de braços espirais nucleares, que é o que a gente está observando com o Gêmeni, que tem matéria caindo em direção ao centro, né? Esse, digamos, o mecanismo não estava muito claro ainda. A gente foi um grupo que mostrou que esses braços espirais nucleares permitem que o gás vá caindo lá para o centro, porque tem que perder momento angular. Então, é todo um problema físico importante ali, né? E nós estamos mostrando que os braços nucleares estão permitindo isso aí. São descobertas inéditas. São descobertas inéditas. E o nosso grupo, esse, que tem como colaboradores aqui a Universidade Federal de Santa Maria, tem sido, assim, como é que, fundamental pelo volume de trabalho. Eles têm contribuído com muito trabalho, porque todos esses alunos, então, dá um objeto para cada aluno estudar, tu acaba juntando um monte de resultado que dá peso às conclusões que a gente obtém, né? Obtém para um objeto, daí obtém outro, outro, daí tu já tem uma conclusão de peso que leva a afirmar o, digamos, o cenário, né? De como ocorre esse inflow. E também, a gente também está começando a mapear esses autoflows, né? Essas ejeções. Que mais gente já fazia aí afora, nós quisemos nos focalizar principalmente nos inflows, porque não era muito explorado, né? Porque é mais difícil até de fazer. Mas também a gente, à medida que vê esses inflows, essa matéria caindo ao centro, a gente também vê esses autoflows. Então, nós também temos vários trabalhos, também, nessa área de autoflows, que são importantes para esses modelos cosmológicos que eu falei, né? Que depende de quanta matéria sai, com velocidade sai, vai escapar ou não vai escapar da galáxia e acaba influenciando a evolução da galáxia, né? Então, acho que é por aí. E, prof, a gente sabe que nesse público da palestra, que assiste a palestra também, a alunos de outras áreas também, não só da área da física, né? Só para encerrar, então, acho que quem assistiu aqui a entrevista pôde conhecer toda a sua trajetória, de descoberta, essa curiosidade também, que muitas vezes leva um jovem cientista a entrar para essa área, enfim. Como é que é também, então, estimular outras áreas a se interessar pela física, pela astrofísica, essa interação com os alunos que as universidades proporcionam também, seja com colégios ou com o jovem, né? Aluno que está chegando à universidade descobrindo esse universo. Pois é, eu acho que é um papel importante que a gente cada vez tem que fazer mais, né? Porque é a curiosidade que move o mundo, né? Então, a gente poder, digamos, estimular essa curiosidade, tem tanta coisa para ser descoberta, assim. Eu acho que a ciência é algo, assim, que todo mundo fala e fica fascinado pela ficção científica, né? Não precisa, eu digo assim, em vez de gastar tempo com a ficção científica, vai fazer ciência que tu vai fazer descobertas tão fascinantes quanto. Então, em vez de tu imaginar uma coisa que tu não sabe se vai ser possível ou não, vai lá investigar, porque tu vai fazer uma descoberta, né? Essa questão dos buracos negros, nem o Aista acreditava que existiam mesmo, né? Ele achava, ah, a natureza vai dar um jeito, que é uma região de muita gravidade, tá? A natureza vai dar um jeito de não permitir que esses objetos tão exóticos existam. E depois, quase 100 anos depois da morte dele, a gente confirma, descobrindo que ele existe mesmo, né? Que eles existem e, bom, então é uma coisa fascinante, assim, que parecia ser ficção, mas não é, né? Então, eu acho que talvez falte um pouco para o cientista e a gente tem que se, se, digamos, doutrinar, de certa forma, se treinar para passar a fascinação da ciência, né? Então, às vezes, assim, às vezes eu dou uma palestra e fico contente, porque eu vejo que as pessoas estão entusiasmadas. Às vezes eu dou uma palestra e as pessoas não estão entusiasmadas, assim, ah, não consegui transmitir o conceito, porque eu tenho certeza que se eles tivessem entendido, eles iam... Iam perguntar mais. Iam perguntar mais, iam gostar, porque é fascinante, né? Então, eu acho que essa... essa divulgação, essa dedicação para conseguir atingir mais público é muito importante, né? E a gente tem que se policiar para aprender a fazer melhor isso, né? A minha família, às vezes, diz, mãe, tu faz muito... a linguagem, as pessoas não entendem o que está falando, tu acha que está conseguindo transmitir, não está. Então... Também tem esse feedback, né? Tem esse feedback, é importante. De tornar mais populares os conceitos científicos. Também um desafio para o jornalismo científico, né? Sim, é. Um desafio diário que a gente enfrentou. E os jornalistas gostam, sabe? E a gente, às vezes, não dá tanto tempo para isso, e a gente precisa, porque é o que move o mundo, né? Tá certo. Bom, professora, acho que ficamos um pouco fascinados aqui pelo tema. A gente ficou curioso aí para saber, né? E quem quiser também pesquisar mais sobre o tema, conhecer os grupos de pesquisa aqui da UFSM, essa parceria importante entre a UGS e a UFSM. Hoje a gente já ficou sabendo o quanto essa parceria resulta em trabalhos reconhecidos internacionalmente. Em trabalhos importantes. Certamente, certamente. Aqui, o trabalho feito aqui é bem importante, tem muito volume, né? Então, acho que tem toda, digamos, a condição de se tornar um centro importante, né? E eu vejo que a universidade está crescendo, né? Eles estão com um prédio muito legal lá, que foram para o prédio do INPE. Tem espaço. Eu estou muito entusiasmada, assim, com o desenvolvimento da astrofísica aqui. Acho que vai longe. Muito bom. Bom, obrigada, então, professora Thaisa, pela participação. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Foi um prazer. A gente ficou muito feliz de recebê-la aqui no TV Campus. Muito obrigada. E conhecer um pouquinho também da sua contribuição aí para a ciência brasileira, principalmente nessa área da astrofísica. Então, agradeço a sua participação. O TV Campus vai ficando por aqui. E você confere a nossa programação no canal 15 da NET e também nas redes sociais, no Facebook e YouTube, procurando TV Campus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri